Vocês sempre me perguntam sobre equipamentos, sobre quais eu uso, quais eu recomendo, qual o melhor mouse, qual o melhor teclado E hoje eu vou falar sobre um equipamento que muda muito, é sério, ele eleva vantagem competitiva pra outro patamar E quando eu digo vantagem competitiva é porque pra você ser uma lenda dos jogos, você precisa do melhor equipamento possível Então se você quiser realmente ter uma vantagem em cima das suas irmãs, e é uma vantagem absurda Porque hoje eu vou mostrar um equipamento, é impressionante, é sério, assiste até o final que eu vou explicar todos os motivos de porquê que esse equipamento é tão impressionante Aqui atrás de mim vocês estão vendo que eu já tenho três monitores, né? Não dá pra jogar nos três, fica esquisito, fica distorcido, e aqui eu já tenho um monitor ultrawide Mas isso que a Ligia me mandou, amigos, é incrível, vocês não tem noção Eu acho que é o monitor mais foda que eu já vi, e ele não só é foda porque ele é bonito, não só porque ele te faz sentir dentro do jogo Mas porque ele te dá uma vantagem absurda em cima das suas adversárias Então vamos lá começar a montagem Eu montei pra vocês, teve uma noção, e eu vou montar de novo pra vocês verem como isso é incrível Olha mano, o monitor por si só, ele já impressiona, ele tem 34 polegadas Ele é deste tamanho aqui, ele cobre o frame da minha câmera inteiro Vocês têm noção do que? Deixa eu me aproximar dele, só pra vocês terem uma noção O tamanho deste monitor, ele não cabe, não tem ângulo que eu consiga filmar pra mostrar ele inteiro pra vocês Os monitores convencionais, ele não é 16 por 9, ele é 21 por 9 Ele é 30% maior do que os monitores convencionais Os monitores convencionais rodam a 1920 por 1080 Esse monitor roda a 2560 por 1080 Isso é ganho de tela Esse monitor, perto dos outros monitores, ele é um gigante, ele é um monstro, mano Vocês não tem ideia de como é impressionante É sério, olha o tamanho desse monitor, perto de um outro monitor Aquele ali atrás, é outro monitor, olha isso, mano Olha isso, olha o tamanho desse monitor, velho, que parada incrível A gente não tá falando de esticar a imagem, não A gente tá falando de um ganho de 30% Você enxerga 30% a mais nesse monitor Esse monitor tem algumas tecnologias externas muito fortes Depois de fazer a comparação na parte interna do jogo, né A parte de display, o que você enxerga ou não Mas sempre que você troca de FPS Vocês que jogam muitos jogos sabem Cada jogo tem um brilho, uma configuração de cor diferente Porque o nosso desempenho muda muito O que a gente consegue enxergar muda muito E aí ele já apresentou o Game Mode Que é uma parada sensacional Com um botãozinho que é aqui embaixo, tem tipo um joystickzinho Você consegue mudar pro tipo de jogo que você quiser Então, por exemplo, tem a configuração de FPS 1, FPS 2 De real time, tipo MOBAs E um personalizado padrão pra jogos Você também pode fazer a sua configuração Mas ele já vem ajustado pra você achar a melhor possível O Rainbow Six, por exemplo, é um jogo que você tem que jogar com contraste um pouco mais baixo Então, eu gosto de jogar nesse modo FPS 2 Se você tiver um monitor desse, você pode optar pela outra Mas no Rainbow Six, o FPS 2 é a mais recomendável E agora, filhão, além dessa parte incrível que é A gente também tem uma função muito louca Que esse monitor, ele faz parte do hardware Ele se comunica com a sua placa de vídeo Você tem a função FreeSync O monitor e a sua placa de vídeo, eles se comunicam O seu hardware se comunica pra que você não tenha aquela tela tremida Tipo, olha como é, mas bom Provavelmente pelos vídeos vocês não vão conseguir ter noção De como essa imagem é fluida Mas você já tem provavelmente noção da visão periférica E do ganho de imagem que eu tenho Essa função FreeSync é uma parada incrível, mano Ela é incrível porque o jogo não perde frames O jogo não perde desempenho O seu monitor, ele te dá o máximo de desempenho E uma resposta muito rápida Vocês podem ver que o tempo de reação do jogo fica muito tranquilo De se manter, sabe? Você tem essa resposta imediata das suas ações Então tem um pouquinho de delay É simplesmente incrível jogar esse monitor de ultrawide Então estamos aqui pra uma rodadinha de Rainbow Six Eu estou jogando na defesa, certo? E vocês podem estar percebendo agora que tá tudo normal Mas cadê a vantagem do monitor que você falou? Tá tudo normal Isso porque o jogo se adapta, certo? O jogo se adapta O HUD fica no 1080p Mas eu não estou vendo isso Isso é o que vocês viram normalmente O que eu estou vendo é isso, jovem Sim, essa é a minha visão Essa ampliação lateral Esses 30% a mais de monitor Os elementos da HUD sempre ficam no meio Então pra você que grava gameplay e coisa do tipo Não vai ser um problema, né? Não vai ficar as coisas no canto Pra você ter que virar, cara Não Você ganha visão periférica É uma parada assustadora Olha isso, olha isso Eu estou vendo a porta que fica ali na lateral, ó Com a minha visão periférica, mano Puramente com a minha visão periférica Tá? É uma coisa que no jogo normal você não enxerga Olha o que você enxerga no jogo normal E olha o que você enxerga com esse monitor Então, é isso que eu estou falando Quando eu falo sobre vantagem Então vamos nessa Mais uma partidinha Vamos dar o máximo de uso aí Pra minha visão periférica aprimorada Que coisa incrível, jovens Olha aí Já ganhamos, mano Aí sim, hein, velho Os caras vacilaram Olha, mano Vocês viram a visão que eu tinha Como eu consegui enxergar o bar inteiro? Eu enxergava o bar inteiro, mano Inteiro Nossa, isso é muito sério Isso é muito sensacional Não é só no Rainbow Six que funciona, mano O grau de imersão Que esse monitor enorme dá pra você Esse excesso de cores Nossa, é coisa maravilhosa Funciona em vários jogos Aliás, acho que todos os jogos já são adaptados Pra resolução Ô, cacete Mateu Ah, mateu o cara certo Que susto, mano Vocês viram? Essa aqui, o agora Eu não teria feito no monitor normal, não, mano Oxi Eu estava no spawn dos caras também, né? Estava fazendo Spawn Trap ali E olha só Pra ver minhas skins Magníficas do CS Como é bonito Esse monitor Gente, gente, gente Ah, me pegou, rapaz? Me pegou Bom, pessoal Então vamos terminando por aqui Se você gostou desse monitor E você quer comprar O link tá aí no topo da descrição Muito obrigado, LG Pela oportunidade Esse é o equipamento mais incrível Que eu já tive Eu tô muito feliz E eu queria agradecer O pessoal do LG Do fundo do meu coração E você que assistiu até aqui Se você assistiu também Não esquece de deixar o seu joinha Se você curtiu E compartilhar esse vídeo Pra que mais pessoas conheçam Este equipamento maravilhoso Da LG Galera, muito obrigado Tamo junto Até a próxima E valeu